Santa Joana d'Arc nasceu em 1412, na França, que na época estava perdendo seu território para a Inglaterra aos poucos, numa guerra chamada de Guerra dos Cem Anos. Joana era uma menina que gostava de contemplar a natureza e as montanhas, admirar a linda criação de Deus e aprender sobre as coisas divinas. Era filha de camponeses, cuidava das ovelhas e ajudava sua mãe nos trabalhos domésticos. Aos 13 anos de idade, aconteceu uma coisa muito interessante. Enquanto estava brincando, lhe apareceu um anjo todo iluminado, era seu Miguel Arcanjo. Junto dele, estavam Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, que lhe pediam que fosse uma boa menina e temente a Deus. Quando completou 16 anos, São Miguel lhe visitou novamente e lhe deu uma grande missão. Deus havia escolhido Joana, aquela pobre menina camponesa, que não sabia ler nem escrever para salvar a França. Com muita dificuldade, Joana conseguiu uma audiência com Carlos VII, que se disfarçou para pôr a prova. Tirou sua capa e a coroa e colocou seu primo sentado no trono. Carlos VII, por sua vez, ficou no meio do povo. Quando Joana chegou perto do primo, disse, você não é o príncipe, e foi andando no meio da multidão, até encontrar o príncipe verdadeiro, e disse, você é o príncipe, e Deus mandou que eu o coroasse como rei da França. Pouco tempo depois, a jovem já partia em uma expedição para salvar a cidade de Orléans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e Maria e uma imagem do Pai Eterno. Após a retomada de outra cidade, Rames, local onde eram coroados os cheios da França, o cardeal fez a coroação de Carlos VII. Joana conquistou muitas vitórias à frente do exército do rei. No entanto, foi presa pelos borgonheses e vendida para os ingleses. Acusada de bruxaria e heresia, a jovem foi submetida a um julgamento injusto, sem chance de defesa, no qual as suas revelações foram consideradas como de origem diabólica. A heroína santa foi queimada viva, como bruxa, na praça do mercado de Juan, gritando o nome de Jesus e olhando para uma cruz. Pessoas que estavam ali, disseram que ela perdoou a todos que lhe fizeram mal. Era 30 de maio de 1431, data em que comemoramos sua memória. A jovem santa liderava seus cavaleiros nas armas e no espírito. Fazia questão de que os soldados se confessassem e recebessem a Eucaristia com frequência. Joana Dark nunca matou ninguém. Durante as batalhas, ela sustentava sua bandeira e rezava. Santa Joana Dark, rogai por nós.